Saiu, segundo tempo Rogerinho, roubou ali no meio campo Tocou Tocou de novo, Rogerinho na cara do gol Passou, quase Mateu, bateu de novo Wellington Chutou, quase Boa bola Mateu, trecheira Bateu, Rogerinho Bateu, Wellington Mentira Tava pra trás O Adelino bateu Errado, tinha no linha, 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 bateu Pegou Gol do Lennon Um contra-ataque mortífero do time do Lúcio, maluco Agora abriu mais o marcador Quatro a um agora Quatro a um agora Saiu rápido O Lúcio bateu e é gol Gol do Lúcio Ali é Lúcio Ali é Lúcio Vai Lúcio Bateu e golaço Lennon novamente A especialidade da casa não é só do Léo não Ali é Lúcio A especialidade da casa não é só do Lúcio Não é só do Lúcio Tchau! E sai o sétimo gol Termina o jogo